Gente, terrenos baldios, casas abandonadas e muito lixo acumulado. Esta é a cena, viu gente? É a realidade do bairro Vila Aro, aqui de Três Lagoas. O bairro, inclusive, será o primeiro a receber o mutirão de limpeza que será realizado pela Prefeitura de Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espínola. Hoje a nossa equipe de reportagem veio até a Vila Aro. Por aqui, encontramos muitos terrenos baldio. E se tem terreno baldio, tem lixo descartado de forma irregular. E todo esse resíduo foi jogado por pessoas que não respeitam a vizinhança. A Daniela Cristina mora no bairro há 24 anos. Ela nos conta que a Vila Aro sempre sofreu com o abandono do poder público e com o desrespeito de outros moradores. Está abandonada. Sempre promessa. Também é culpa da população, porque vem limpa, né? E a população também não tem respeito, não quer jogar no quintal e joga na casa dos outros, né? Todo esse lixo jogado de forma irregular é prejudicial à saúde da própria população da Vila Aro. Dengue, leishmaniose e até o aparecimento de escorpiões. E tudo isso por quê? Pela sujeira. Porque é abandonada. A Vila Aro é abandonada. Sempre foi. Mas é a sujeira. Então, se a gente não fazer nada, fica por aí, né? Sabe dizer que também tem bastante casa abandonada e vocês têm que fazer limpeza? A gente tem que fazer limpeza. A gente tem que limpar, a gente reclama, aí vem, só olha. Aí, se não limpar, fica tudo sujo. E todo esse lixo acumulado serve para a proliferação de doenças. A Vila Aro é recorde o índice de leishmaniose, dengue e o surgimento de escorpiões. Tanto é que a Prefeitura vai dar início aqui ao mutirão da limpeza. Nesta semana, o setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde começou a anunciar que o bairro será o primeiro a receber o projeto mutirão da limpeza, justamente para minimizar a ação dessas doenças. Como explica Alcides Ferreira, coordenador do setor de endemias. O motivo é minimizar essas arboviroses, zoonoses e o escorpião aqui no município. Então, a gente está pedindo para a população, nós vamos colocar caçambas no bairro, vamos divulgar, informando a partir de que dia vai estar e pedindo para a população retirar. Material que acumula água, pensando no Aedes aegypti, tirar a material orgânica que estiver no quintal, folhas, galhos velhos, madeira podre, pensando na leishmaniose. E retirar entulhos, restos de telha, restos de madeira, restos de tijolos, que está servindo de abrigo para o escorpião, para fazer uma limpeza geral e a gente conseguir minimizar tantas doenças como esses incidentes com escorpiões. Vale lembrar que a limpeza do quintal ou do terreno é de responsabilidade do próprio morador, assim como a condução do material retirado até a caçamba. Porém, só devem ser depositados o tipo de resíduos classificado como possível criadouro. Essa ação de guerra é porque Três Lagoas está com a luz de alerta acesa para doenças como dengue e foi registrado um caso de óbito para leishmaniose. Agora, se diz a verdadeira, aí uma declaração de guerra realmente contra a leishmaniose, dengue, escorpião. Três Lagoas realmente está muito em alerta esses incidentes dessas doenças? Sim, com certeza. O Estado, a Secretaria de Estado de Saúde, o Ministério da Saúde, eles têm emitido alerta já há algum tempo da possibilidade de surto e epidemia de dengue, chikungunya agora, no próximo verão. Então, nós estamos alerta também para isso. A leishmaniose acendeu a luzinha desde o ano passado, nós tivemos 16 casos confirmados de leishmaniose, dois óbitos. Esse ano nós já estamos finalizando agosto com 15 casos confirmados de leishmaniose e já temos um óbito, infelizmente, e fora os acidentes com animais peçonhentos, principalmente o escorpião. Então, Três Lagoas acendeu essa luzinha e a gente está fazendo essa intensificação e pedindo apoio da população. Então, precisamos que a população faça essa limpeza, porque a caçamba vai ficar uma semana inteira de segunda a domingo, só vai ser retirada na outra semana. Então, tem tempo de quem trabalha fora no final de semana também fazer essa limpeza e a gente pede para a população nos ajudar.